Vamos amigo, vamos amigo Ô, parou O mesmo lado, são duas vezes, o mesmo lado O mesmo lado é melhor Aí pra esquerda, aí mesmo Direito, lá Jota Milhou o olho Vamos lá, fui Um, bora Vai, vai, duas Bora, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vão Davi, vai Vão Davi 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 3! vai! 1! vai! 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 1! 1! vamos! 3! 1! bora! 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 4! comigo! vai! 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 1! vai! 1, bora 1, bora 1, 2, bora Vamos, bora 3, bora Vai surgindo 3, bora 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 Vitor Bora Vitor Para Vai Vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.